A gente precisa estar pro outro lado, não? A gente tá no final? Começa pedindo tomate, aí depois pede o pão. Oi, você vai botar um pouco aqui dentro? Vou. Vou botar tudo dentro hoje. Pode ser um parmesão com orégano de 30. Isso. Qual que é a recheia? É carne supreme. Tem cebola caramelizada agora? Ah, então pode colocar no meu, por favor. É sério mesmo, tá? É, que é pra ele. Ele realmente queria. Do you like sweet onions, Wiser? Eu gosto. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pei Responde. Pei Responde feliz, todo mundo com comida, com Subway aqui. E um Pei Responde mais do que especial, porque estamos na final, o nosso Pei Responde pré-final. Fique à vontade, Jinqueda, Jinqueda tá com fome. A gente vai começar perguntando pro Carioca. Academy Finals, we had Jarvan with Spellbook to be able to help the side lanes with teleport. Do you believe this was a good strategy or just a one-time thing? Eu acho que foi uma estratégia muito boa. Ainda mais pro Jarvan, que é um campeão que eu acho que não tem uma runa muito boa pra ele. Então, acho que você pode ser bem criativo na hora de você fazer uma runa pro Jarvan. E o Spellbook que ele usou, acho que é uma runa bem interessante, porque você consegue pegar TP, você consegue pegar o Ignite pra ficar mais forte no V1. Então, é uma runa bem legal e eu achei bem legal a ideia dele. Lembrando que perguntas muito específicas, como por exemplo, se a gente vai usar Ash no final de semana, a gente provavelmente não vai responder. Ou vai responder... Vamos. First pick. Vamos usar. O Trigo é um homem muito sincero e ele nunca mente. Então, se ele falou que a gente vai usar de first pick, vai ser first pick. Continuando o nosso pen responde com uma pergunta para o Jinquedo. Jinquedo, do you think you are evolving with Jarvan's help? After all, he coached one of the best midlaners in Brazil. Eu acho que ele está se referindo aqui ao midlaner que já está jogando na Europa. O cara realmente transcendeu. O Jinquedo é um cara que ajuda o time todo no geral, mas ele também me ajudou bastante individualmente. Ele entende bastante do que fazer com a sua situação, seja com vantagem ou então quando você não tem uma lane tão boa, o que você pode fazer para conseguir ainda ajudar o time, seja com ar de defensiva ou como continuar escalando, porque se normalmente você está em uma matchup não tão boa é porque você vai escalar mais. Ele é um cara bem inteligente para o jogo e ele ajuda bastante a gente nesses pontos pequenos assim, que fazem muita diferença no fim do jogo, no fim das contas. Wiser, por que você sempre usa o seu Kaboom Icon quando você ganha um jogo? Mesmo eu não sabia que eu estava usando aquele Icon. Desculpe. Porque eu não me mudarei a minha configuração, então... Talvez na próxima vez... Eu vou mudar hoje, desculpe. Porque é a sua mesma conta daquela época? A mesma conta. E por que a sua Gangplank não aparece até mesmo contra o Gnar? Ele não é viável nessa meta? Eu sempre posso usar o GP. Sim, é isso que eu posso usar. Só como se fosse o outro campeão melhor, então... É isso que eu não usei. Então, se você tiver uma boa condição, talvez a Gangplank vai aparecer. Eu acho que sim. Trigo e Damage, como você se sente de ter um rematch na final da última split? É a final. É a final. Que nem um saco tem desde a final passada, porque eu perdi para eles. Então, eu quero muito ganhar deles dessa vez. E dessa vez vai ter torcida, né? Da última vez não tinha. Vai ter torcida. Por conta de algumas coisas aí, infelizmente, provavelmente a nossa torcida que é a maior não vai ser a maior no dia da final, mas acontece. É um V9. É um V9. Acontece que a Pain tirou alguns times da final, né? Trigo, tem alguma chance para Draven aparecer na final? Com certeza. Se TT entrar, né? Você acha que tem? Você curte um Draven, Demi? Se TT jogar, né? Eu curto. TT tá inscrito? Com reserva? Não tá, não tá. Mas... Cara... Acho que não. Draven não aparece em nenhum lugar. Draven é só contra... Lucien. Kaiça. Kaiça? Ninguém joga com esses bonecos no bot hoje em dia. Acho que ele tá parecendo o Rick, né? Contra o Rick. Contra o Rick. Contra o Rick. Quando tiver o Rick top, Zillian Support. São muito preconceitos. Ó, o Jarvan pode pegar Spellbook, pegar TP e ir no top do nada. Agora o Rick é um crime. Não, o Rick é... É um absurdo. Cara, eu joguei com um Rick no meu time. Sério, ele matou 20 cabeças. Ele carregou o jogo. Damage, o que você pensa sobre Bard? De novo essa? O pessoal ama seus picks estranhos. Já me perguntaram sobre Bard. Tá bom, vou mudar sua pergunta então. Que era Coulter de Trinda. É verdade. Se você pudesse apenas jogar P.E.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A., E o Yumi. Carioca. Qual campeão é útil na final? É Lilia útil? Lilia é sempre útil. Eu acho que Lee Sin também. Acho que deve estar bem fraco. Cara, no geral, acho que os jogos são os mesmos. Então... Acho que não vai mudar muita coisa não. Acho que vai ser tudo igual mesmo. Esse meta não tá com muita criatividade, eu tô achando. É só o Jarvan de Spellbook. Acho que é a única coisa. Ginkas. Com a meta trazendo Leblanc e Ari, você acha que outros assassinos podem aparecer na midlane? Talvez a Kali pode aparecer, mas... Leblanc e a Ari não são nem tão assassinos mais, tá ligado? Eles meio que controlam a fight. Lógico que você pegar um flanco bom, uma posição boa, ela acaba dando e cai alguém. Mas sei lá, eles são meio que magos, tá ligado? Então... Eles não tão tão nessa... Não são a mesma ideia de um Fizz, sei lá. Um Zed aparecer. Muito difícil, tá ligado? No máximo, uma Kali, mano. A Kali é um campeão forte. Ela aparece bastante no top. E ela pode aparecer no vídeo. Ela tem até algumas matchups razoáveis. Ela tem uma resposta pra Ari, alguns times gostam. Ela pode aparecer, mas acho que... Se vocês tão pensando num Fizz, assim... Quase impossível. Quanto grande é o Trigo? 1,58. Não sei, acho que eu tenho um 1,82. Alguma coisa assim. 1,80 ou 1,82. Descordo? Descordo. Se eu tenho 1,80... Acho que ele tem 1,70. No máximo. Weiser, o que você acha que você vai sentir quando você ouve os fãs gritando por você na escada? Eu acho que eu vou ficar nervoso, acho que. Não, não. Não, não, não. Eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso. Eu só quero jogar. Vocês tão preparados pra lidar com os fãs gritando e... Com a comunicação caótica e tudo mais? Não. Senhor senhor. Já é caótica normalmente. Já tô acostumado. Eu tô com muita saudade, né? Eu tô com muita saudade, né? Vocês gostaram de ser fãs por um dia durante a final Academia? Não. Por quê? Justifiquem suas respostas. Porque ele teve cinco jogas. É meio difícil você tá ali, não poder fazer nada, só torcer. Tinha muita coisa que você podia fazer diferente ali, você acha? Se o damage entrasse ali, a gente tinha que ser campeão. Não sei, mano. Perdi de 3x0. É isso que o senhor fica pensando que o senhor tá assistindo nós. Se fosse o lugar desse damage, mano, esses caras... Prata 5. Eu sei, velho, mas é muito difícil você ficar olhando, sabe? Acho que a experiência do stage de ver a torcida assim e tal foi legal, mas assistir o quinto jogo é sofrido. É sofrido. É sofrido. Kaka, depois dos buffes do Wukong, você acha que ele pode ser pecado na jungle? Só pra estabelecer, o buff do Wukong não é no patch que vocês vão jogar, né? Então talvez o Kaka não tenha estudado Wukong ainda. Só pra começar esse. Cara, eu dei uma olhada. Eu tô vendo um solo kill e eu vi que tava sendo bastante picado. Eu acho que pro MSI ele pode aparecer sim. É, acho que tanto como o jungle quanto o top. Mas acho que mais como o jungle. É, tá bem interessante os remunas que fizeram nele. Tipo, ele parece que tá bem, bem forte. Então, pro MSI sim, pro CBLOL não mudou nada. É padrão Riot de buff, né? Eles podiam só fazer o W passar parede, mas não. Vamos fazer o W passar parede, bufar o K e bufar o E. Por quê? Pra quê não, né? Já tamo lá. Daqui uma semana, né, foi um E, né, foi um Q. O boneco que era pior que era antes. Eu lembro uma vez que o Zed nunca, né mano? Os cara foi e bufou dois bagulhos. Aí eles nerfou dois bagulhos e mais um. Aí tipo, ele virou com o pior do que ele era antes. Falei, beleza mano. Vocês tem alguma superstição antes do jogo? Tipo, algo que você precisa fazer antes de jogar? Tipo, ouvir música ou... Eu não vou falar isso de novo. Deve estar rebelde hoje. É, nossa. É, nossa. Não, é que tipo, eu já falei isso. Eu sempre jogo a camisa no cueca. Ah, tá bom. Porque tinha um motivo por trás. Ele nunca lavou a cueca. Eu não tô ligando aqui, pô. Você tá comendo aqui, tá ligado? Não, não é nesse nível. Ele já caminou pra aquele escrimô a semana passada. O cara que falou que faz as mesmas coisas, eu lembro. É, tipo, se eu ganhar num dia eu faço as mesmas coisas no outro, tá ligado? Exatamente. Com a mesma coisa eu faço a mesma coisa. É sério. Não é possível, ele faz isso. Ele anda no mesmo ritmo no estúdio da Riot. Ele lembra todos os passos que ele deu, ele faz a mesma coisa. A única coisa que os cara faz é que nós temos que usar a mesma camisa do p-responde, né? O p-responde tem que ser de branco, é isso. O p-responde tem que ser de branco, ele tem que estar de frio. Não, eu preciso de energético e chiclete. Se eu não tiver os dois, eu não consigo jogar. Mas em qual ordem? Chiclete, depois energético? Não, eu preciso de chiclete. Enquanto eu estou jogando, eu preciso estar mascando chiclete. Ah, tá. E eu preciso de energético antes do jogo. Não sei se é superstição, mas eu sempre jogo de licinha no modo treino. Jogando de licinha, e se eu errar em sec... A gente perde. Aí já era. E o Havvizer? Eu ouvi a música antes do jogo. A mesma música? A mesma música. Qual tipo de música? Em todo jogo? Em todo jogo. Eu ouvi algumas somas piano. Pianos todos. Ah, legal. E a nossa última pergunta desse PEN responde mais do que especial. O PEN responde de final. O Carioca já está triste que está acabando o programa. O que vocês pensaram de jogar juntos durante esse split? Porque essa equipe dá uma vibe muito forte de família. O PEN tá orgulhoso uma hora dessa. Feliz que durou um split. Eu estava falando isso ontem. Eu estava zoando. Porque do jeito que estava ali, eu estava pensando o que ia acontecer. Eu falei... Quem vai sair? Alguém vai sair. Eu já pensei assim. Eu lembro que ontem a gente conversou... Eu estou pensando nisso no 2-7 lá no começo. Eu falei... Isso aqui não vai dar não. Quando a gente jogou contra a Liberty. E aí o Dinkedo deu aquele TP no mid. E ele morreu. Ali eu pensei... Meu Deus, acabou o time. Acabou o time. Eu morri. Depois voltou todo mundo para morrer também. Aí eu falei... Aqui não tem mais salvação. Foi a primeira... Foi a primeira vez que eu vi o Dinkedo Tiltado. Meu Deus, eu fiquei... Aí foi a primeira... Aí foi aí a gente começou. Aí foi de vez que resolveu tudo. É, aí foi aí a gente começou. Foi o PEN Responde milagroso. Foi naquele PEN Responde não, mano. Nossa, não sei o PEN Responde, né mano. É verdade. Foi o PEN Responde. Qual que é o outro que falam que foi? Ou Tropas Liberadas do Dinkedo. Que salvou. Foi a presença do John, né? O John trouxe uma aula. É mesmo o John, né mano? Foi tudo isso. Depois disso nunca mais quis trabalhar. Foi o apoio de vocês. Ninguém nunca deu hate nessa line up. Que nunca apoiaram desde o início. Nunca. O Drigo se sentiu acolhido desde o princípio. Eu tava falando com ele esses dias. Eu abri minha DM. Tinha um cara... O cara mandou... Ah, parabéns pela final, não sei o que. Falando, torcer muito pra gente. Aí eu olhei a mensagem anterior essa. Ele... Xingando todo mundo. Ele xingou todo mundo. Todo mundo. Ele falou que tinha que ir embora todo mundo da PEN. Que esse time era horroroso. Eu também tinha uma mensagem assim. O cara mandou... Começo do split. Ele mandou... Vinca, você tá suave, mano. Você é o único que tá jogando bem. Aí um dia depois recebe o jogo. Aí foi o jogo do Ryze, eu acho. Aí ele mandou... Esquece, mano. Você também foi o nome da minha vida. Horrível. E aí você tá do pedido. No fim deu certo, né família? Tamo junto aí na final. Espero que continuemos o próximo split. Vamos ver, né? Depois da final. O importante é que a história foi muito bonita. Está sendo muito bonita. E temos mais um capítulo aí nessa final. O que é você, Wezer? Você gosta desse time? Eu amo você. Eu realmente amo... Tudo. O que é meu time? Realmente? Sério? Você ama o Kaká? Sério. Você quer jogar com o Nexus Split? Ou só esse aqui é bom? Muito. Muito. Não amo muito. Mas... Eu não vou estar com vocês por sempre. Ativar o sininho. Comentar. E a gente se vê. Lê mensais. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.